E chegamos finalmente ao nosso segundo vídeo da Pronúncia da Língua Holandesa para Brasileiros, parte 2. Se você curtiu o primeiro vídeo, curta também este e todos os próximos vídeos que virão. E não se esqueça de clicar na nossa página no Facebook Daniel D.A.S. Daltreining. Feu o plazier! Se você assistiu o último vídeo, aprendeu alguma coisa, gostou e voltou, então espero que não se decepcione. Dessa vez eu exagerei um pouco e esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas espero que seja tão agradável quanto. Vamos estudar agora a respeito do som da letra E em holandês. Pronto? Um exemplo do som de E pronunciado como EI está na palavra Ferreiten, onde o E do meio é pronunciado EI. Também, Keiro e Eilement. Em alguns casos, o E em holandês tem som de E, como em BEL, PEN, FENT e MESS. Diferente do nosso português, em holandês, no final de uma palavra, o E é pronunciado como um E e não como uma semivogal, I. Exemplo, SPANYE, e não SPANNI, ORANYE, e não ORANNI, MACHINA, e não MACHINI. Estamos chegando no fim dessa etapa. Nós temos também o encontro vocálico E e E, que tem um som de EI em holandês. Exemplos, STEIN, LEIT, e temos também EIN, que é pronunciado desse jeito quando falamos do número 1. Mas quando se trata de artigo definido, dizemos então AN. De forma que uma pedra, em holandês, é ANSTEIN. A forma como os holandeses soletram é realmente muito estranha. Para conseguir, por exemplo, o som de EU em holandês, escreve-se E, E, U, W. Esse nome existe, é pronunciado EU, significa século. Outro exemplo é LEIL. Estamos terminando. Praticamente de uma forma invariável, E e I em holandês é pronunciado EI. Exemplo, MEI, TREN. Terminamos. Gostou de mais este vídeo? Por favor, deixe a sua opinião na página do Facebook. E não se esqueça de clicar em curtir. A nossa página chama-se DASTALE TRAINING IDIOMAS. Toda a próxima! Tchau, tchau. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti